O caso confirmado ainda é o caso negativo 48. Agora informamos para a comunidade que o caso positivo ainda está o tratamento em Veracruz. O teste negativo da rua Turmalo, não é possível fazer o trabalho de uma. Não precisa fazer o treinamento. Mas o conselho é que a gente está fazendo a autocarantena. Não precisa fazer o treinamento. Durante o tempo de isolamento, quando há sintomas em relação a gente, há sintomas respiratórios, nós temos que fazer o teste da rua. O teste negativo, depois de semana a semana, nós temos que fazer o teste. Nenhum, o teste da rua tem que fazer o teste negativo. Agora é o caso do fundo ainda. O caso do fundo ainda, nós temos que fazer o passejamento em Veracruz. das fronteiras. Nós temos que fazer o teste. Nós temos que fazer o teste. Nós temos que fazer o teste. o decreto do governo quando há uma situação de emergência. Mesmo que já tenha que ter medidas de ser bem forte, nem medidas de ser comando, lá de um forte. Mas bem, tudo tem que contribuir, a manter o distanciamento social. Aqui também, na verdade, a gente tem que manter a distância física, mínimo, meio truída, entre emas. e quando estamos em loja, que estamos em falta de ser bem público, convém usar máscara, para tudo, a gente tem que manter. Mantém a higiene limã, faz limão a horas. Também, nem máximo, tem que ter potência de aglior, para prevenir o coronavírus. E quando tem sintomas de rua, vai buscar aquele pessoal de saúde, a gente tem que manter. E apelamos para a comunidade, se conhece, se conhece, é uma rua que estamos ilegais, ou se estávamos em quarentena, ou se estávamos em screening, se estávamos em telefone, um, um, para o pessoal de saúde, para o pessoal de saúde, para o screening. Nós, se estávamos em casa, nós vamos botar tudo, não temos dia. Porque quando está em casa, não temos que transmitir, mas nós vamos transmitir, não temos que ter familiares, não temos que ter. Nós temos que ter. Nós temos anúncio, nós temos que ter.